MÚSICA Salve, salve, nação atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do galo pra vocês. No vídeo de hoje tem uma notícia bombástica que explodiu nos bastidores de quarta pra quinta-feira. Afinal, o Flamengo pode perder pontos no Campeonato Brasileiro? Antes de eu te contar todos os detalhes dessa história, gostaria que você deixasse um like nesse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva, é muito importante o seu apoio aqui no nosso canal. Afinal, o Flamengo pode ou não perder pontos no Campeonato Brasileiro? Vamos conferir a matéria que foi trazida pelo AllSport, que aí depois eu te conto detalhe por detalhe a respeito dessa situação. Tá na tela pra você acompanhar a informação que foi trazida pelo portal AllSport que diz o seguinte, Por que o Flamengo pode perder pontos no Brasileiro pelo jogo na Copa do Brasil? Abre aspas, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o Flamengo por cantos homofóbicos praticados por seus torcedores na partida contra o Grêmio no Maracanã. Além do rubro negro, a equipe de arbitragem, o inspetor da CBF e o delegado do jogo também foram denunciados por não terem relatado o fato na súmula. O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira, às 1h de Brasília, na parte da tarde. Galera, a primeira coisa que eu percebo depois dessas aspas do AllSport é que houve uma omissão por parte do árbitro da parte, das pessoas que são responsáveis por relatar na súmula tudo o que aconteceu durante o jogo, foram omissas e esconderam um ato homofóbico, esconderam um ato grato, o que é impossível. Em 2021, a gente vivenciar uma situação como essa. Então, de primeira, já houve uma omissão, esconderam o que aconteceu. Por quê? Porque o jogo foi no Maracanã, porque quem estava dentro de campo era o time do Flamengo. Então, eu quero ver se fosse a torcida do Galo que tivesse acontecido isso, se o juiz da partida iria esconder esse fato. Eu quero ver se fosse um time fora do Eixo Rio e São Paulo, para a gente não ficar preso no Atlético e a galera do Eixo vir falar que estamos de choradeira, se fosse o Grêmio da Vida, por exemplo, cantando homofobia. Será que o juiz da partida iria esconder o fato? Seria omisso? E se fosse o Internacional? E se fosse um clube qualquer que seja fora do Eixo Rio e São Paulo? Em primeiro lugar, foram omissos e tentaram esconder esses cantos homofóbicos, não relatando na súmula. Mas, como depois tudo veio à tona, aí até mesmo o árbitro, até mesmo o inspetor da CPF foi denunciado. Bora ver a opinião dos especialistas, para a gente debater aqui no canal, nos comentários, se realmente essa punição pode ser aplicada? Está na tela para você as aspas da notícia, para a gente ter uma ideia. Segundo o histórico recente do STJD, é provável que o Flamengo não seja absolvido e acabe sofrendo alguma punição. Para a Fernanda Soares, advogada, especialista em direito desportivo e colunista do Leia em Campo, apesar do fato ter ocorrido em partida válida pela Copa do Brasil, o Flamengo poderá sim perder pontos no Brasileirão, uma vez que já foi eliminado da primeira competição. Então, pelo que eu entendi, segundo a Fernanda, que é especialista em direito, que sabe tudo a respeito dessas punições, como o jogo foi na Copa do Brasil, porém o Flamengo já foi eliminado pelo Atlético Paranaense, aí a punição passa a valer na outra competição nacional, e sim no Campeonato Brasileiro. Agora temos também um outro especialista, que prevê um outro tipo de punição. Vamos acompanhar comigo a opinião, na verdade, do Vinícius Loureiro, que falou o seguinte, Já Vinícius Loureiro, advogado, especialista em direito desportivo, ele não enxerga essa possibilidade, justamente por conta de a situação ter ocorrido em outra competição. O resultado mais provável do julgamento, em caso de condenação, seria a eliminação do Flamengo da competição, o que já ocorreu com o Grêmio, no caso do goleiro Aranha, que foi o mesmo tipo de situação. Então temos duas vertentes, temos de um lado um especialista que crê que o Flamengo pode perder pontos no Brasileiro, caso obviamente seja condenado, de um outro lado, a punição seria a exclusão do Flamengo da competição. O grande problema é que o Flamengo já foi eliminado, então nessa temporada ele não poderia ser excluído da Copa do Brasil. Pessoal, eu vou te falar a verdade, existe a lei, a lei tem que ser aplicada, a lei foi feita para ser seguida. O grande ponto é que hoje eles aproveitam da situação para beneficiar algum tipo de instituição. Eu não acredito aqui, sendo bem claro para você, que o Flamengo perca pontos no Campeonato Brasileiro. Mesmo que exista a lei, mesmo que esteja tudo dentro da Constituição, eu não acredito, porque é um time que sempre foi o queridinho da CBF, é um time que sempre foi beneficiado no extra-campo. Então eu tenho certeza que o Flamengo não vai perder pontos na competição e eu ainda falo para vocês, eu duvido muito que o Flamengo seja excluído da Copa do Brasil do ano que vem, afinal ele já foi excluído da competição desse ano, já foi eliminado dentro de campo, então a punição nesses moldes, como diz o Fernando Loureiro, que é especialista, talvez vai passar batido. Agora, deixa a sua opinião para mim nos comentários. É ou não é uma omissão? Primeiro, do juiz de campo, que não relatou na súmula, segundo, por parte dos especialistas, o julgamento ainda vai acontecer na segunda-feira, mas eu acho muito difícil, eu acho que vão beneficiar o Flamengo, eu acho que vão fazer vista grossa e é algo que não pode acontecer. Sabe por quê? Porque enquanto o juiz Indique não viu nada, enquanto os infratores não forem punidos, enquanto os clubes que são os responsáveis pelos torcedores dentro do estádio, não arcarem com as consequências, atos de racismo vão continuar acontecendo, atos zombofóbicos vão continuar acontecendo, e o futebol brasileiro vai perdendo cada vez mais a sua essência, e vai perdendo cada vez mais a credibilidade. Então, enquanto não punirem os verdadeiros culpados, enquanto não olharem o escudo que está na camisa, vai ser essa bagunça no futebol brasileiro, igual aconteceu com o Galo na Libertadores. Um gol que deveria ser anulado devido à invasão do Davidson, que não foi anulado. Foi para Comebol, teve um erro de direito, mas eles analisaram que o Davidson não participou do lance. Mas e agora? É um canto homofóbico. E agora? É como se fosse um ato racista. O que a CBF vai fazer? O que o STJD vai fazer? Temos que aguardar a cena dos próximos capítulos. Deixa a opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar um like no vídeo, compartilhar em todos os grupos do Galo que você participa. Eu gostaria muito que a massa do Galo, a torcida treticana, invadisse os comentários para deixar a sua opinião, beleza? Então essa foi a notícia, bem rápida e urgente para você. Eu vou ficando por aqui, mas volto ainda hoje com muito mais notícias do Galo. Então se inscreva, acione o sininho e fique ligado. O nosso time é imortal Nós somos campeões, os campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça para vencer Clube, afeto e clube nele Uma vez até...